E aí, aventureiros! Você já percebeu que a aventura de Bilbo Bolseiro não para? Enquanto você tá aí curtindo o resto das suas férias, ele, Gandalf e os 13 anões continuam caminhando por aqueles caminhos difíceis e muito perigosos. E já que eu tô sentindo cheiro de elfo nessa história, ó... Tá sentindo? Que tal a gente falar um pouco sobre eles? Os Elfos são uma raça muito antiga, muito antiga, muito, muito, muito antiga, muito antiga mesmo. Quando eles foram criados, a primeira coisa que viram quando abriram os olhos foi as estrelas brilhando lá no alto do céu. A única coisa que tinha iluminando o mundo naquela era. E depois que despertaram, começaram a andar. E à medida que iam andando, iam aprendendo a falar, a se comunicar, iam dando nomes para as coisas. E bem nessa época, eles se autonomearam de Quendi, que significa aqueles que se comunicam por vozes. Os Elfos são parentes dos humanos. São diferentes, mas bem parecidos. São sempre altos, belos, gostam de cantar e possuem uma certa magia. Uma diferença bem grande entre Elfos e humanos é que os humanos são mortais. Ou seja, eles morrem. E os Elfos não. Eles são imortais. Eles não ficam doentes e demoram eras e eras e eras para serem considerados velhos. Porém, existem duas coisas que podem matar os Elfos. Desgosto ou morte matada. Mas, como eu disse antes, os Elfos são imortais. E quando alguma dessas duas coisas acontecem, só o seu corpo morre. Mas o seu espírito sobrevive. E depois, eles reencarnam num corpo idêntico e com as mesmas lembranças. Antes dessa história que eu estou contando sobre Bilbo e os Anões, existiram muitas outras histórias incríveis, felizes, mágicas, trágicas, surpreendentes, que foram vividas pelos Elfos. Eles são muito sábios e conhecem muito sobre as coisas do mundo. Então, imagina quantas aventuras eles não devem ter vivido. Quem sabe um dia eu não conte uma dessas histórias aqui? Quem sabe, quem sabe, só o tempo dirá. Então já sabe, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, deixa seu comentário. E amanhã eu estou de volta para essa história continuar. Beijo, tchau!